Agora emendando todas essas perguntas, essa é a pergunta do Braulio Andrade. Treinar pesado quando natural pode baixar muito a texto? Será que tem esse mito de baixar a texto? Será que não é quem treina pesado? Não, é que assim, se o cara entrar num overtraining, uma sequência de muitos dias, e ele não estiver se recuperando bem, isso afetar o sono dele, vai afetar a recuperação. Mas aí ele está fazendo coisa errada. Não treino pesado em si. O pessoal negligencia muito o descanso. Eu acho isso importante de falar. Mas eu acho impossível treinar mais do que três dias pesado, seguido. O quarto dia você está fodido. Eu treino segunda, terça. Quando é quarta eu estou quebrado. Eu treino quinta, sexta, sábado. Quando for domingo eu estou quebrado. É, o máximo que você aguenta é três. Aí a pessoa treina seis dias, sete dias na semana. O que significa? Que ela não está levando o treino dela ao limite. Porque no outro dia ela está de boa. Tudo bem. Isso funciona. Pessoal, vamos lá. Voltando para um princípio. Se você é uma pessoa iniciante, se você começou agora na academia, às vezes isso é o suficiente para você. As pessoas falam, Renato, eu posso treinar todo dia? Vamos lá. Quanto tempo você treina? Renato, eu estou treinando há três meses. Como é que é o seu treino? Ah, eu faço um treino ABC. Me diz aí alguma das suas cargas. Ah, eu faço 150 quilos no leg. Coloco quatro chines na cadeira. No supino. O supino eu ainda não estou conseguindo fazer. Eu não faço na máquina. Pode treinar todo dia. Pode treinar todo dia. Agora, você vai passar por um período de dois, três, quatro meses dessa adaptação. O que você vai ter que fazer? Separar seu treino. Dividir em grupos musculares. Aumentar o volume de exercícios por grupo muscular. E aprender a se desafiar. E aí entra muito o trabalho que nós fazemos. Então o cara tem que entrar lá no canal Renato Cariani. O cara tem que entrar no canal da Max Titânio. Entrar no canal do Fabrício Pacholoc. Que são canais onde você tem treinamentos muito bem elaborados. E fala assim, hoje eu vou fazer esse treino de costas. Eu vou fazer esse treino de costas. E aí ele vai perceber o que? Contração, resistência, força, fadiga. E no outro dia ele fala, meu Deus, as minhas costas estão arrebentadas. Aê, bem-vindo ao nosso mundo. Quando você começa a ter essa sensação de músculo hiperestimulado, você precisa descansar. É muito comum as pessoas dividirem conosco. Renato, dor tardia pós treino é um sinal de que eu treinei pesado? E aí tem uma controvérsia danada. Um monte de gente fala assim, Ah, isso não tem nada a ver. Você pode gerar hipertrofia sem dor tardia pós treino? Existe estudo que com 30% da carga você gera hipertrofia? Tá bom. Eu não vou entrar em estudo científico. Vou deixar tudo separado. Eu vou entrar em quem entra na academia todo dia e arrebenta no treino. Eu se acordar no outro dia e não sentir as minhas pernas, eu sei que meu treino foi uma bosta. Pra mim, dor tardia pós treino responde muito a como foi o meu treino no dia anterior. Você tirou o corpo... Não esquece de artigo científico, de que com 30% de carga e 50 repetições. Eu não estou discutindo os doutores que estudam isso e fazem muito bem. Eu estou dizendo a percepção de um atleta profissional que treina há muitos anos. Até porque esses artigos são para nortear para a gente quais são os extremos. Então, por exemplo, esse artigo do 30% da carga. Ele só quer mostrar a importância da falha. Ele não quer mostrar que é para treinar leve. Ele fala assim, se você for até a falha, até com 30% de carga, você consegue hipertrofia. Mas para você fazer falhar com 30% da carga, é uma série de dois minutos. De 50, 60, 70 repetições. Aí fica igual a Bíblia, né? Cada um tem uma interpretação. Aí o cara lê aquilo e fala, tá vendo? Você não precisa treinar pesado, porque com 30% da carga você cresce. Aí o cara se delay até a falha. Dois minutos. Então é uma puta de uma série gigantesca. Eu odeio isso. O Powerlifter, eu gosto de fazer série de um. Série de três repetições e acabou. Para você, dois minutos é cardio. Porra, lógico. Então, por que eu estou dividindo isso para a galera? Porque há muita dúvida sobre dor tardia pós-treino. Ontem eu treinei perna com o Pacho. O Pacho chegou para mim e falou assim, irmão, você sentiu a perna ontem? Como é que está a sua perna hoje? É normal, a gente já pergunta. Eu falo, irmão, 70%. A ideia é, faltou um exercício. A gente estava ali na correria, depois eu pensei que faltou um exercício. É normal. Um atleta pergunta para mim, e aí, como é que estão as suas costas? Putz, cara, foi bom, hein? Aquele exercício lá. Além daquele exercício, verdade. Então, para a gente, a dor tardia pós-treino é um sinal muito importante. Estou falando de atletas profissionais que atuam em alta performance na musculação. Então, isso também tem que ser respeitado. Não é só artigo científico que você respeita. E não treinar em cima da dor. Então, é isso que a gente está falando sobre overtraining. Por exemplo... Então, por exemplo, minha perna está 70%. O que eu falei para o Pacho? Falei, Pacho, domingo eu vou ter que fazer um estímulo nela. Não dá para esperar até quinta-feira da semana que vem. Foi o mínimo. Você não conseguiu chegar no máximo e você vai dar no meio do cabelo. Ou seja, a dor tardia pós-treino está fazendo uma leitura para mim. Duas coisas que a gente leva muito em consideração. O pump. Pô, no outro dia, como é que acordou minha perna? Cheia, densa, vascularizada. Acordou mais ou menos. Como é que acordou a sua perna? Dolorida, cara, para sentar. Está dando trabalho. São duas respostas muito importantes. Mas sabe o que acontece? A base científica dos caras que ficam discutindo artigo científico, Renatão, é porque o cara não sabe interpretar isso na parte prática da história. Então você falou da dor, né? Quem já lê e sabe da parte científica da hipertrofia, sabe que esse tal de mecanogrow factor, que é você destruir a fibra muscular, você vai quebrar ela e vai começar a liberar uma tal de estamina na corrente sanguínea que vai puxar o sistema imunológico para o músculo. Vai doer porque ele vai agir na inflamação. É quimiotático. Então o processo de hipertrofia faz parte do processo de hipertrofia a inflamação. Então quando você tem esse sentimento de atleta de alto rendimento, tipo, doeu ou não, é uma sensação de que você realmente chegou naquela situação de destruir aquela fibra e o sistema imunológico respondeu. Então você consegue sentir isso. Agora os caras, tipo, começaram a treinar. Se ele mudar a sequência do exercício, já começa a doer ele. E ele fala assim, não, peraí, melhorou, mas já não senti mais de novo essa dor. Então aí a carga, aí o cara vai sentindo. Mas, cara, sistema imune tem muito a ver com inflamação e dor muscular. E a questão da testosterona que o Kami falou do resultado de recuperação é o quê? Quando antigamente o Kramer tinha uns trabalhos que ele discutia com Stuart Filipe que depois do treino de musculação a testosterona do cara aumentava. Peraí, se a testosterona aumentou depois da musculação, por quê? Porque quando você destrói o músculo esquelético no treino, você destrói receptor de testosterona. Não tem onde ela bater no músculo depois do treino. Ela fica alta. Que interessante, cara. Aí quando você descansa, quando você descansa, aí você recupera o músculo, recupera receptor e o que acontece? A testosterona vai conseguir entrar no músculo porque tem receptor. Era utilizada. Exato. Então tem muito... Interessante. Cara, como é que é interessante entender a fisiologia do corpo humano, né, cara?